Olá gente, batidão do Brasil, tigrão do forró, tomando uísque gelado, primeiro CD ao vivo Eu não sou da capital, eu sou do interior, eu sou um prebó e fazendeiro, leva a vida com o amor Eu não sou da capital, eu sou do interior, eu sou um prebó e fazendeiro, leva a vida com o amor Mas toda sexta-feira eu saio pra beber cachaça, e junto com os amigos eu tenho ouro na praça Toda sexta-feira eu saio pra beber cachaça, e junto com os amigos eu tenho ouro na praça Eu pego a minha dama e monto em meu cavalo, é o cavalo galopando, eu tomando uísque gelado Eu pego a minha dama e monto em meu cavalo, é o cavalo galopando, eu tomando uísque gelado Tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo uísque gelado Tô bebendo, tô bebendo, o meu cavalo é invocado Tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo uísque gelado Tô bebendo, tô bebendo, esse cavalo é invocado Tomando uísque gelado Se o garçom traz mais um uísque pra mim, geladinho Olha, eu não sou da capital, sou do interior, sou um prebói fazendeiro, leva a vida com amor Eu não sou da capital, sou do interior, sou um prebói fazendeiro, leva a vida com amor Mas toda sexta-feira eu saio pra beber cachaça E junto com os amigos eu tenho ouro na praça Mas toda sexta-feira eu saio pra beber cachaça E junto com os amigos eu tenho ouro na praça Eu pego a minha dama e monto em meu cavalo, é o cavalo galopando, eu tomando uísque gelado Eu pego a minha dama e botei meu cavalo É o cavalo do meu mano, eu tô mais gelado Tô bebendo, tô bebendo, eu tô bebendo, fiz que gelado Tô bebendo, tô bebendo, esse cavalo é invocado Tô bebendo, tô bebendo, eu tô bebendo, fiz que gelado Tô bebendo, tô bebendo, o meu cavalo, ele é invocado Essa tá boa, tá geladinha Eita meu Miguel, bebendo, eu tô bebendo, fiz que gelado Sentado na beija de um bar, tomando uísque e campare Eu bebo, bebo e choro, choro, choro de saudade Sentado na beija de um bar, tomando uísque e campare Eu bebo, bebo e choro, choro, choro de saudade Saudade dessa mulher que me deixou no abandon Meus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom Saudade dessa mulher que me deixou no abandon Meus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom Eita! Volta pra mim, você foi pra muito longe A saudade é tão ruim Eita! Volta pra mim, você foi pra muito longe A saudade é tão ruim Sentado na beija de um bar, tomando uísque e campare Eu bebo, bebo e choro, choro, choro de saudade Sentado na beija de um bar, tomando uísque e campare Eu bebo, bebo e choro, choro, choro de saudade Saudade dessa mulher que me deixou no abandon Meus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom Saudade dessa mulher que me deixou no abandon Meus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom Eita! Volta pra mim, você foi pra muito longe A saudade é tão ruim Eita! Volta pra mim, você foi pra muito longe A saudade é tão ruim Eita! Volta pra mim, você foi pra muito longe Viu, chupa, vai, garçom Vou beber até umas horas É isso aí, derrubo pro meu dinheiro Simbora! Se o bimbo não é da conta de ninguém Venha pra cá, toma uma também Se o bimbo não é da conta de ninguém Venha pra cá, toma uma também Se o bimbo não é da conta de ninguém Venha pra cá, toma uma também Se o bimbo não é da conta de ninguém Venha pra cá, toma uma também Eu bebo uísque, bebo Red Bull Seu garçom, traz uma pra nós Bebo uísque, bebo Red Bull Seu garçom, traz uma pra nós Bebo, 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 bebo Pra se alegrar Bebo, bebo, bebo Uma caixa, eu vou tomar Bebo, 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 bebo Pra se alegrar Bebo, bebo, bebo Essa caixa, eu vou tomar Seu garçom, põe mais um aí E enche o colo Mas se eu bebo, não é da conta de ninguém Venha pra cá, toma uma também Se eu bebo, não é da conta de ninguém Venha pra cá, toma uma também Eu bebo uísque, bebo Red Bull Seu garçom, traz uma pra nós Bebo uísque, bebo Red Bull Seu garçom, traz uma pra nós Bebo, 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 bebo Pra se alegrar Bebo, 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 bebo Essa caixa, eu vou tomar Bebo, 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 bebo Pra se alegrar Bebo, 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 bebo Essa caixa, eu vou tomar A rocha Pra se alegrar Pra se alegrar Bebo, 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 bebo Uma caixa, eu vou tomar Eita, vim Vamos embora Batidão do Brasil Tigrão do forró Beleza, mais um sucesso Rocha A minha fazenda é boa Tem vaquina e tem boiada Vou botar no meu cavalo Tá correndo a vaquejada Vou convidar a vizinhança E também toda moçada Tem churrasco, chimarrão E cervejinha gelada E valeu o boi Ou não valeu Mas valeu o boi Ou não valeu Valeu, valeu, valeu Valeu o boi Ou não valeu Mas valeu o boi Ou não valeu Segura a minha rocha O nó A minha fazenda é boa Tem vaquina e tem boiada Vou montar em meu cavalo Pra correr na vaquejada Vou convidar a vizinhança E também toda moçada Tem churrasco, chimarrão E cervejinha gelada E valeu o boi Ou não valeu E valeu o boi Ou não valeu Valeu, valeu Valeu o boi Ou não valeu Mas valeu o boi Ou não valeu Valeu o boi Eita menina rocha Pega, pega Batidão do Brasil Tigrão do forró Batidão do Brasil Tigrão do forró Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu lhe falar Eu no cinema Meus amigos na balada Eu bebendo sorvete E eles tomando cachaça Olha meu amigo Não é certo não Melhor mexer com o fígado Que com o coração Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Simbora Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu lhe falar Eu no cinema, meus amigos na balada, eu bebendo sorvete e eles tomando cachaça Olha meu amigo, não é certo não, melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, eu tô soltando de novo Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Vieram me falar que você já tá aprontando, por aí ficando Toda noite sai pra curtir, nem terminando e você nem deu um tempo Já tá bebendo, teve respeito por mim Você gosta mesmo, é de tirar onda e mostrar quem tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim fama de cor no otário Pode fazer o que quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre E tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode fazer o que quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Vieram me falar que você já tá aprontando, por aí ficando Toda noite sai pra curtir, nem terminando e você nem deu um tempo Já tá bebendo, teve respeito por mim Você gosta mesmo, é de tirar onda e mostrar quem tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim fama de cor no otário Pode fazer o que quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode fazer o que quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode fazer o que quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode fazer o que quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Agora é teu solteiro E essa é a pra se apaixonar Tô nem aí, solteiro não leva chifre Eu procuro, você se vire e vai dormir Nosso amor tá tão difícil pra continuar assim Eu passo de tudo pra não te perder O amor da minha vida sei que é você Faz isso não, vê se não me atrata esse coração Eu passo de tudo pra não te perder O amor da minha vida sei que é você Faz isso não, vê se não me atrata esse coração Para de me fazer de bobo Você é minha cara a metade, tô ficando louco Sempre que eu te procuro Você se vire e vai dormir Nosso amor tá tão difícil pra continuar assim Eu passo de tudo pra não te perder O amor da minha vida sei que é você Faz isso não, vê se não me atrata esse coração Eu passo de tudo pra não te perder O amor da minha vida sei que é você Faz isso não, vê se não me atrata esse coração Eu passo de tudo pra não te perder O amor da minha vida sei que é você Faz isso não, vê se não me atrata esse coração É sucesso Partidão do Brasil De grande o corró Mexe, mexe, danadinha Na batida safadinha vai mexer no bumbum Eu vou mexer com tu Na batida safadinha vai mexer no bumbum Eu vou mexer com tu Mas quanta coisa boa aqui nesse porrozão E a galera em doido ouvindo o som do paredão E quanta coisa boa aqui nesse porrozão E a galera em doido ouvindo o som do paredão Treme, 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 danadinha Balançar pro papai, essa budinha Eita, balanço bom demais Partidão do Brasil Tigrão do Brasil Tigrão do forró Arrocha aí menino Mas quanta coisa boa aqui nesse porrozão E a galera em doido ouvindo o som do paredão Treme, 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 danadinha Eita, sol descarado Arrocha meu filho Eu vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver Toda pinga desse barra pra você enlouquecer Eu vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver Toda pinga desse barra Mas quando ela chega balançando o poposão Tem que ficar de olho, olha só que mulherão Quando ela chega balançando o poposão Tem que ficar de olho, olha só que mulherão Mas ela só faz isso pra me provocar Vai descendo até embaixo, vai descendo devagar Ela só faz isso pra me provocar Vai descendo até embaixo, vai descendo devagar Eu vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver Toda pinga desse barra pra você enlouquecer Eu vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver Toda pinga desse barra pra você enlouquecer Vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver Toda pinga desse barra pra você enlouquecer Vou pagar pra ver, eu vou pagar pra ver Toda pinga desse barra pra você enlouquecer Rapaz, eu vou pagar pra ver Você tomar toda a mulherada Beleza, a rocha desse trem, menino Partidão do Brasil, dignão do forró Vem minha gatinha no balanço desse trem Vem, balança gostoso É nesse balançado, vem fazendo xem Pra me deixar dengoso Vem minha gatinha no balanço desse trem Vem, balança gostoso É nesse balançado, vem fazendo xem Pra me deixar dengoso É no vai, vai, não vai e vem Eu me acabo no balanço desse trem É no vai, vai, e vai e vem Eu me acabo no balanço desse trem E bota pra mexer, pra quebrar, pra atorar Balanço é gostoso, você vai se amarrar E bota pra mexer, pra quebrar, pra atorar Balanço é gostoso, vem Vem minha gatinha no balanço desse trem Vem, balança gostoso É nesse balançado, vem fazendo xem Tá me deixar dengoso Quando ela vai, eu vou também Eu me acabo no balanço desse trem Quando você vai, eu vou também Eu me acabo no balanço desse trem Vem minha gatinha no balanço desse trem Balança gostoso Balança gostoso É nesse balançado, vem fazendo xem Pra me deixar dengoso Vem minha gatinha no balanço desse trem Balança gostoso É nesse balançado, vem fazendo xem Pra me deixar dengoso Quando você vai, eu vou também Eu me acabo no balanço desse trem Quando você vai, eu vou também Eu me acabo no balanço desse trem A rocha gostoso Batidão do Brasil Tigrão do forró Mas quando você vai, eu vou também Eu me acabo no balanço desse trem A rocha é menino Mais um sucesso Batidão do Brasil Um braço de grão do forró Oh, mulher ciumenta Por que você tem ciúmes? Põe aquele seu perfume Só pra me enlouquecer Você Paz da vida chata Não seja tão ingrata Eu amo você Você Me deixa no abandono Feito um cão sem dono Vou te falar por quê Garota Garota Não seja boba Você tem Todo meu amor pra você Garota Não seja boba Você tem Todo meu amor pra você Por que você tem ciúmes? Põe aquele seu perfume Só pra me enlouquecer Você Paz da vida chata Não seja tão ingrata Não seja tão ingrata Não seja boba Você tem Todo meu amor pra você Não seja boba Você tem